Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vim trazer uma notícia pra vocês que é o Enter the Gungeon está de graça na Epic Games Store até 20 de junho Então você tem 5 dias aí pra pegar o jogo caso você se interesse pelo jogo, tá? Vamos dar uma olhada aqui ó Tá rolando aí um gameplay do jogo Enter the Gungeon, tá? Que está de graça aí na Epic Games, tá? Só basta você fazer o cadastro lá se você não tiver, baixar o client e baixar o jogo Então está aí então, tá? Vou deixar o link aqui dessa postagem como crédito, tá? Se vocês quiserem dar uma lida aí Aqui também tem instruções de como baixar o jogo aí, caso você não esteja familiarizado Então tá dado o recado, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego